Um segurança da estação do Rocio em Lisboa foi violentamente agredido por um passageiro no último domingo. O homem foi pontapeado em várias partes do corpo, incluindo a cabeça. O alerta chegou às autoridades perto das 8 da manhã de domingo por alguém que testemunhava as agressões. O vigilante da estação ferroviária do Rocio em Lisboa estava a ser brutalmente agredido junto à zona dos pórticos para validar os bilhetes. Chegados ao local, os polícias acabaram também por ver que o segurança estava a ser pontapeado e mesmo estando deitado no chão, o agressor continuava a pontapear o homem em várias partes do corpo, inclusive na cabeça. Perante a agressividade do suspeito, os agentes deram ordens para que o comportamento cessasse, mas o homem de 32 anos não só ignorou, como acabou por insistir na violência, mas desta vez contra a homopolícia. Em comunicado, a PSP revela mesmo que o agente utilizou gás pimenta para dispersar o agressor, mas ainda assim não surtiu qualquer efeito no suspeito. O comportamento agressivo do homem, que estaria visivelmente descompensado, só terminou quando chegaram reforços policiais que o conseguiram manietar e deter. Um dos agentes chegou a ser puxado por um braço e arranhado pelo suspeito. Quanto ao vigilante, teve de ser levado para o hospital para ser assistido.